OU Talvez 3 Tem um direito Não Encosta em baixo Encosta, viado Ah! Moleque, eu acho que ele tá topado e tirou esse viado Caralho Ai, caralho Quer que eu grave? Caralho Porra Tá Na cara Toma Toma E aí Pai 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 Viado E5C não sai o que os moleque não foi Caralho Estou tão doido, cara Mas estou até esquerda Boa! Polícia! Eu sentrei! Vou botar um aqui! Dedo dos dois campeonatos! Boa linda! Eu ia ser equipado! Aqui é um milhão! Tomei dele! Boa! Vamos lá!